Mais de 500 acordos foram fechados durante a 17ª Semana Nacional da Conciliação em Maceió. Centenas de pessoas saíram com seus problemas resolvidos através de conciliações firmadas em vários pontos espalhados pela cidade. Em Arapiraca, a Semana Nacional da Conciliação terminou com mais de 66% de acordos firmados. Das 90 audiências realizadas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 60 chegaram ao fim, com as partes resolvendo seus conflitos de forma amigável. Os acordos envolvendo o pagamento de IPTU, por exemplo, somaram mais de 231 mil reais. Pelo sucesso, pela estatística dos números que nós apresentamos a nível nacional, nós estamos muito acima de outros estados. Então, isso é um motivo que realmente nos conduz a sempre ter esse olhar para o PEMEC, para que possa realmente haver minoria de processos e solução dos conflitos para todos os jurisdicionados. O Tribunal de Justiça de Alagoas realizou pela primeira vez uma ação voltada para a população em situação de rua. Toda a estrutura foi montada na Praça Deodoro e ofereceu diversos serviços, como emissão de documentos, encaminhamento para vagas de emprego, resolução de demandas cíveis e de pequena complexidade, mediação e conciliação, além de atendimento médico e odontológico. A ação atendeu a uma resolução do CNJ e beneficiou mais de 200 pessoas. O TJ também lançou arenas do empoderamento em Maceió e Arapiraca e levou informação sobre o combate à violência contra a mulher através da campanha Superar é Viver, em shopping centers da capital e da cidade do Agreste. Na campanha Superar é Viver, durante o Agosto Lilás, o TJ contou através de vídeos histórias de mulheres que superaram o medo, denunciaram seus agressores e estão refazendo suas vidas. Em funcionamento há pouco mais de um ano, a Casa da Mulher Alagoana consolidou em 2022 o combate à violência contra a mulher, acolhendo as vítimas de violência doméstica da capital. Conheça o funcionamento da casa. Tem a calma, tem a calma, nós vamos te ajudar. Todos os serviços estão concentrados aqui num único local onde a mulher chega, é feita a sua identificação e logo ela é encaminhada para o setor psicossocial. Não se preocupe, aqui você está segura. E também ela tem o nosso abrigo, onde se ela não tiver para onde ir, ela já fica aqui abrigada, onde ela vai ter todo o atendimento necessário para que ela saia do ciclo de violência. Bem-vindo à Casa da Mulher Alagoana. Nossa casa fica aberta 24 horas, então na hora que essa mulher estiver em risco, estiver se sentindo violada, não tiver para onde ir, nós estamos aqui para tirar a sua dor e lhe dar esse abraço e essa proteção que você tanto precisa. Acesse o seu cadastro do governo natural do governo natural do governo Úsico, então hoje com a consolidade. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.